O levantamento foi feito pela própria empresa responsável pela distribuição de energia no estado de Goiás. De acordo com a companhia, foram realizadas ao longo de 2021, 214 mil inspeções em unidades consumidoras de residências, comércios e indústrias do estado de Goiás. Todas com suspeitas de fraudes e destas, cerca de 56 mil apresentaram alguma irregularidade. A gente identificou em torno de 135 gigawatts hora de energia perdida por conta de irregularidades verificadas na rede elétrica, no sistema de medição. Esse volume de energia equivale a um volume necessário, suficiente para poder abastecer toda a região de Palmeiras de Goiás, que tem aproximadamente 30, 35 mil habitantes. Caldas Novas, Itumbiara e Rio Verde são as três cidades goianas com os maiores índices de irregularidades. Juntos, os municípios somam 12% de todas as infrações identificadas no ano de 2021, ou seja, 6.720 casos. Essa prática de fraude, ela envolve uma série de riscos, olhando do ponto de vista de segurança. É uma pessoa que está realizando uma atividade na rede, um sistema de medição, e que não está devidamente qualificada e capacitada para exercer essa atividade. Ela pode danificar o equipamento, ou causar um dano à rede, e ainda deixar algum ponto vulnerável, para que alguma pessoa possa ter acesso e causar um incidente ou um acidente na população. O furto de energia elétrica, conhecido popularmente como gato, é crime e tem pena prevista de 1 a 8 anos de prisão para o autor. E um outro ponto é que isso acaba afetando todos os consumidores, porque é compartilhada essa perda de energia na tarifa, e acaba liderando principalmente a conta dos bons pagadores.